Olha que maravilha, você liga o videogame, arruma todos os esquemas pra gravar, microfone, câmera, PC, tudo certinho E alguém decide ficar batucando aí, o bagulho é doido Bom, vamos nessa, iniciando então aqui uma partida, não esquece de deixar aquele likezão Se inscrever no canal se for novo e bora velho, tem uns caras por ali, não tem? Deixa eu tocar uma granadinha, ver se não vai com sorte Caímos aqui mais uma vez nesse mapa, ah essa arma é de rajada velho Caímos aqui mais uma vez nesse mapa, porém eu nem procurei tem deathmatch nem nada mano Procurei lá, tudo aleatório, tá ligado? Nesse jogo tem um sistema de busca Você pode, tudo mantido de trás lá, você pode colocar, buscar tanto pelo mapa quanto pelo modo Ou colocar aleatório, tipo modo aleatório com mapa aleatório Eu coloquei lá e caiu aqui no de sempre, tem deathmatch nesse mapinha Deixa eu matar aquele puto ali, tranquilo Vou colocar a granadinha pra cima, ver se vai com sorte Pô, que negócio é esse? Essa arma aqui, o bagulho não vai ficar a média distância com ela Eu confundi essa arma com outra arma, tá ligado? Mas ó, ó, os caras estão lá Deixa eu sair daqui mano, o bagulho não tá fácil ali Aqui tem um head glitch que dá pra... Da onde velho? Que esse cara me acertou pelo amor Ixi, que meia, eu vou chegar aqui pra revelar você Não, parceiro, cadê esse cara? Nossa, ele tá na gameplay, né? Ele tá na gameplay Pior que não dá pra ver ele Avançar por aqui dessa vez Será que ele daqui vai? O cara lá Ah não, achei que tinha morrido ele, mano Peguei agora Achei que ele tinha morrido Não tô acostumado a jogar com essa arma aqui Então tô pinando muito tiro, cara A cara ali Tentar ajudar o Clemente, pegando Boa, tem mais um Boa, velho Tem medo que matou, na verdade Mas boa é igual, né, velho Não morremos Então tá muito tranquilo Ah, eu segurei o dedo, cara Fui burro pra caramba No problem, sem problema Pelo menos o... O batuque não tá acontecendo, né? O cara do batuque não parou de batucar um pouco Vamos esperar que ele... Que ele pare De manhã ele tava, mano Aí ele parou Tô vendo nada Aí ele parou e volta Ó, agora ele tá... Ele tá acerrando alguma... O chifre aí, sei lá Boa, Temer Hit Monstro, cara Tem gente ainda Deixa eu tacar lá Mas a máquina de... De cerrar chifre dele Não é tão alta, não Então não atrapalha, tá ligado? Opa Gente atrás também Brincadeira O problema mesmo é batuque Começa a batucar Pregar os chifres na parede Aí ferra, né, velho Ó, deu Não, não, não Volta aí, galera Volta aí Não Cacete, velho Eu nasci aqui Os caras já tão aqui já Na loucura Eu tô em primeiro do meu time Só morrendo Mas tamo Tamo em primeiro a um aqui, velho Tamo perdendo, né? Mas tá disputado Não pode falar que não tá disputado Eu vou subir aqui Eu não costumo fazer a gameplay aqui de cima Mas eu acho que daqui vai ter Tem como a gente ter uma visão legal Porque os caras tão pra esse lado aqui Tá ligado? Ó, deixa eu pegar o cara ali Tem um cara aqui também Tem que chegar perto Pra não dar erro Ah, ele pulou Ele pulou Se eu não sei onde que ele tá É, eu vou tentar avançar aqui, mano Vou tentar pegar os caras desprevenidas aqui, moleque Só vem, ó Vem por aqui Vem comigo que é sucesso Vem comigo que é sucesso Se o meu sucesso é não encontrar ninguém pelo caminho Dá licença aqui, teammate Aqui, ó Caraca, o cara subiu lá igual um macaco, mano O cara é experiente O cara é experiente na questão de subir nos esquemas aí Deixa eu carregar tranquilamente Depois de errar todos os tiros Ripfire também tá, né? É uma beleza, né? E aí, velho? Cadê o pessoal, mano? Será que tem uns caras pra cá? Deixa eu reviver você Não deu tempo? Desculpa aí Eu queria reviver, mas não deu tempo Cadê o cara? Eu não tô vendo ele Não dá pra ver nada Tem uma bala, mano Deixa eu ver Nossa, ferrou Eu tinha uma bala Ó O cara voltou O cara voltou, velho O cara voltou a batucar Falando pra tu que o bagulho é doido Aqui Eu tô cego com as armas aqui, mano Eu não vejo nada Eu não enxergo nada Vou ter que trocar Eu achei que o cara tinha morrido E me sobrou uma bala Que eu assisto aqui sem Não O que eu vou falar? O que eu vou falar mais? Que eu assisto aqui sem Trocar essa mira, pelo menos Nem a arma É mais a mira Porque eu não vejo nada Não vejo Ah, cara Que merda, mano A granadinha lá Opa Esse cara tá um brabo, hein Ó, matei alguém na granadinha Morreu? Era isso aí, safado Tá tomando full de vida já Os caras tão com um daqueles Baguio voador aí Que eu não sei o que é Peraí, parceiro Vai reviver você Eu ia tentar, né Pegamos Peraí, vou voltar Vou voltar Atrás da parede mesmo, amigo Tenta reviver o parceiro Mas não dá bom Tomei Tava esperando Eu vou trocar de mira É agora, mano Não, o cara tá de AN Entra aqui Desculpa o... Ah, me reviveram Obrigado O batuque que tá aí Pelo menos vocês... Pra quem gosta de carnaval Não vai ser carnaval, mas... Pô, teve carnaval Teve sim, mano Mas agora vocês tão tendo um batuque 2.0 Vou ver você, meu brother Ser a chave especial desse time Não enxergo nada com essa arma aqui Vai com essa mira aqui Que medo, morreu ali O cara morreu também Boa Peguei Que isso É um maluco por aqui Com licença, velho Ah, sei aqui Olha o double kill Olha o double kill Só que não Outro conseguiu escapar ainda Voltar Vamos pra cá Pro meio do mapa Pro centro Pegou ainda Keep fire desse jogo É meio estranho, né, velho Pegou? Boa Um grande jogador Nossa, tá todo mundo ali Ah, eu tentei jogar granadinha Mas não tem Não tem Peraí, velho Deixa eu pensar O que não pode fazer aqui Tentar o flanco Enganchando assim O flanco vai dar muito bom mesmo Deixa eu ver Tá morto Olha Ah, amigão Tá Por isso que eu tinha dado Um outro hitmarker De Hitmarker não Que eu assisti de 100 Ficaria muito contente Deixa eu trocar a mira agora Não, 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 não Aqui, ó Ah, cog não Essa aqui, ó Eu pode pôr até uma Holográfica Mas vamos com Com essa aqui mesmo Aí, ó Nossa Outra história, mano Olha aí Pelo menos eu não fico cego Pinar os tiros Não vai mudar nada, tá Pinar os tiros É outra história Mas pelo menos agora Eu não fico cego Caraca, velho Boa Só que o cara não me viu Eu já falei uma vez Mas eu vou falar de novo Não Não, quase uma Quase matei não, velho Confundi ali A zona morta desse game Do analógico É bizarra, cara Matou? Boa Vou tentar vir aqui Ah, tá vivo ali Pensei em atirar nele Ele tá vivo ainda, velho Não, tá não É o cara que até Quando morre Parece que tá vivo Pegamos, boa Reviver você, velho Pelo menos reviveram a revive Pra isso que não tá aqui Pegamos, boa Já tinha uma esquema aqui O cara vai chegar Isso Boa, time É isso aí, velho Você não morreu não, não Tá tranquilo também A galerinha tá chegando lá por trás Que lá, time Ó, ó, ó Ó a merda Por que eu tô enxergando nada Revivo você e fica tranquilo Não deu tempo, velho Desculpa aí Agora sim tem granada Não joga Ó o pulador maluco ali, ó Tentou nada, velho Aqui o cara Nossa, pinei tudo Tem um cara aqui Achei que eu tinha matado ele Parei de atirar Boa, agora sim matei Ixi, granada Caraca, mano Vi a granada só depois, velho Me reviveram, ó Obrigado Esconde aqui Deixa eu matar aquele puta ali Rapidão Ah, tem mais não, gente Deu nem tempo Bora, renascer Granadinha lá no meio do mapa Ó, galera Ah, deu uns tiros nele lá Não sei quanto de vida atirou Mas Caraca, velho Onde é que esse cara tava, mano Tirou 17 de vida só Sério? Tá bom Não tem problema Vou estirambarço Barrajada Tem gente atrás, ó Vai morrer ainda, amigo Ainda morreu Pera Tem que ficar tranquilo aqui Porque tem um cara lá na parte de cima O cara que pulou de paraquedas Ele pula lá pra ficar lá, mano A gameplay é avançada Tem uma galera que curte fazer isso Eu não sei qual é a graça Mas beleza Joga ali, ó Lá no meio Caraca, mas tem três pessoas lá, mano Aí brincou, né, velho Vamos pulando pra esses caras errar os tiros Nossa É com esse botão mesmo que marca A vida tá sabendo, velho Boa, parceiro Depois eu curar, velho Vai, joga a vida aqui Vem curando Volta aqui, velho Voltou pra quê? Vamos matar Bora, já revive Quantos kills que a gente pegou? Ah Pegamos 21 kills, ó Vamos de boa Tá vivo ou não tá? Não tem ninguém aqui Vamos ficar pra frente Boa, mano Boa, boa Nice, velho Aí sim O cara tá batucando ainda, mano Acho que tá Motor de headset Não dá pra escutar direito Tenta avançar pra cá Corre, corre, corre No esquema Que tem uma galera aqui Ainda tem Que ligeiro Nice, nice Bora Curando o pessoal lá Pelo menos Ganhando as pontinhas Tranquilo Vou pelo meio mesmo Aqui não tem ninguém Se tem um cara lá na parte de cima Tem um outro sniperzinho aqui Do meu time Que tá Na gameplay avançada ali Hum, sério, né É só pra 12 que eu vou morrer agora O teammate vai reviver Esperar um pouco pra ver Aê, valeu Bora 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 aqui No esquema Tem cara aqui, ó Tem cara aqui, ó Ó Tem muita gente aqui na parte da frente E finalizamos Eu nem cheguei a matar esse cara, né Eu acho que eu nem cheguei Mas eu espero que vocês tenham curtido Me desculpe de verdade Essas batucadas do cacete aí Que alguém fica fazendo É uma beleza Mas deixa o like aí Beleza Se inscreve Até o próximo vídeo Até mais Fui Tchau 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 Tchau